E aí gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer uma raquete utilizando somente jornal e fita adesiva, tá? Então, jornal e fita adesiva, pra gente fazer essa raquete bem legal aí, dá pra gente brincar bastante com ela. Então, vamos lá! Bom, pra gente começar a fazer nossa raquete, pega uma folha de jornal, dessa folha grande, né? E aí onde tem o canto aqui da folha, bem no cantinho, vai começar a enrolar. Lembrando que ela tem que ficar bem compacta, tá? Então pega na pontinha e começa a enrolar ela. Se ela começar bem compacta, só terminar de enrolar ela, dessa mesma forma, não deixa escapar, né? Que aí ela vai ficar bem firme. Nós necessitamos de que essa parte fique bem firme pra dar certo a nossa raquete, tá? Apoia na mesa. Força bem. Quando chegar no finalzinho da folha, não termina de enrolar. Pega uma segunda folha, abre a segunda folha, apoia em cima, ó. Tem a pontinha, apoia a segunda folha em cima e continua enrolando. Uma folha vai prender a outra, sem precisar ficar colando muito durex, tá? Enrolou. Quando terminar de enrolar, terminou de enrolar, pega um pedacinho de durex e gruda a pontinha. Grudou, tá pronta a nossa, vou chamar de varetinha, tá? Então, terminou de enrolar, tá pronta a nossa primeira varetinha. Nós vamos precisar de duas varetinhas, tá? Então, duas iguais a essa. Já tenho as minhas duas aqui, tá bom? Então enrola em duas. Então, utilizamos quatro folhas pra fazer as duas varetinhas. Bom, depois que você tem as duas prontas, né, deixa uma de ladinho, escolhe uma e deixa de lado. E vamos começar pelo cabo, tá? Nós vamos ter que achar mais ou menos o meio, né, dessa varetinha. Então, mais ou menos o meio dela, né, cheguei no meio. Quando chegar no meio, você vai dobrar ela, né, vamos dobrar. Dobrou um espaço que segure a sua mão aqui, ó. Onde encaixe só a sua mão, tá? Ó, nesse pedaço, nós vamos prender uma fita. Vamos prender esse cabo aqui, ó. Bem onde vai ficar a empunhadura da sua mão. Tá? Prendeu. Abre os dois lados, né? Vamos falar que ficou um Y, né? Então, prendeu a parte de baixo, abriu o Y. Certo? Já demos um passo aí no nosso cabo. Bom, pra gente fazer agora a cabeça da raquete, tá? Vamos usar a nossa cabeça pra fazer o molde da cabeça da raquete, tá? Então, acha mais ou menos o centro da varetinha, né? Coloca lá atrás da sua cabeça. E vai puxando ela pra frente. Você tá modelando a cabeça da sua raquete, né? Você modelou a cabeça da raquete, beleza? Vamos voltar lá pra gente juntar as duas coisas. A cabeça e o cabo. Bom, vamos juntar as duas coisas agora, né? Você tá com a cabeça da raquete aqui. E você tá com o cabo, né? Coloca o cabo por dentro, né? Ó. Cabeça por fora e o cabo por dentro. Tá muito comprido. Nós vamos ajustar isso, né? Você vai pegar essa parte mais molinha. Que vai prender aqui, ó. Onde você tem a curva da sua raquete, ó. Então, vamos prender essa parte mais mole. Onde nós temos a curva da raquete. Prendi de um lado. Vou prender do outro. Tem que tentar deixar o mais firme possível, tá bom? E esses pedaços que sobraram? Eu posso dobrá-los. Vai ajudar a cabeça da raquete a ficar mais firme, tá? Então, prendi de um lado. Dobra ele. Pode passar a fita. Não tem problema. Dobrei do outro. Pronto. Passei a fita. E agora já juntei os dois. Esse pedacinho que sobra abaixo também eu posso juntar aqui no cabo da raquete. Tá bom? Então, juntei. Tá pronta aí essa etapa da raquete. Agora nós temos que fechá-la para a gente conseguir jogar. Tá bom? Bom, agora para a gente finalizar a nossa raquete. Tá? Não pegue a fita. Cole aqui e vá girando pela raquete. Tá? Corte pedaços de fita, mais ou menos no tamanho que você precisa. E vai somente apoiando em cima da raquete. Tá? Se você tentar ir girando a fita, você vai apertar e essa raquete vai ficar muito estreita. Tá? Ela vai diminuindo essa cabeça. Porque você vai puxar. Então, só corta os pedaços e vai apoiando em cima dela. Cobre toda a parte da raquete. Cobriu. Cobriu ela inteira. Só que aí nós temos um problema. Se a gente virar ela, o atleta sempre joga com os dois lados da raquete. Esse lado, ó, tá grudando. Né? Então não daria para a gente jogar com esse lado. O que a gente vai fazer? Vamos cortar a fita e colocar desse outro lado também. Normalmente apoiando a fita dos dois lados da raquete. Apoio. Vai dobrando essas partinhas laterais. Aí você pode até grudar, ó. Um lado no outro. Ele vai ficar bem firme, bem rígido. Ó. Pronto. Está pronta a nossa raquete. Essa é a raquete com jornal e fita adesiva. E aí? É.